Agora é lei. Foi criada a empresa brasileira de serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação. A empresa vai ser responsável pela administração dos hospitais universitários das instituições federais de ensino superior. A nova empresa vai poder inicialmente contratar funcionários sem concurso público por um período de até dois anos. Depois desse prazo, todos os funcionários deverão ser concursados. A instituição tem como finalidade prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, a empresa vai apoiar a geração de conhecimento em pesquisas clínicas aplicadas nos hospitais universitários federais.